E passando pra dizer que a Frozen tá de volta, voltou com tudo, tá? Inclusive, o sol foi embora, tá? Só a Frozen, não tem mais nada aqui, nada mais risto. Ai, que tristeza, viu? Eu queria só um solzinho, assim, no mínimo, só pra... Acontece, pode tá frio, pode tá chovendo, se tiver pelo menos um sol, eu já consigo enganar mais o meu subconsciente. Agora, tá frio, tá cedo, não tem sol. Cara, tipo assim, eu, vou falar uma coisa séria pra vocês, eu tava falando esses dias com meu pai. Quando tava, tipo, final de verão, aí fazia 26 graus, todo mundo saia de casa, de casaco e de calça. Ai, agora tá frio de verão, tá muito gelo, tá muito frio. Ô, gente, eu achei muito conceitual, aí depois a pessoa não sabe porque é que fica com dor de cabeça, deve ser por isso. É assim que dê? Eu vou montar na aula. Mas olha só, o Rane de moletom, o que que aconteceu? Tá friozinho. Cara, totalmente iludida. Mas é isso, né, gente, por enquanto, vamos sentir frio, porque, né, enfim, eu tenho que enrolar essa bandagem e colocar, porque senão daqui a pouco eu me atraso. Porque, né, ó, isso aqui que tem que enrolar, isso aqui. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Olha só a minha vida que tá acordada agora, é essa hora 8 horas da manhã ele tá acordado Não beijou na irmã Ah, que delícia Acabei de tomar um banho lá no meu cabelo Passei máscara de nutrição E eu vou secar ele com um secador Porque eu não quero que ele fique molhado Porque tá muito frio Do corte americano e o bigode inferi Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode inferi Tô nessa variozinha Pronto, gente, já sequei o cabelo Daí agora eu vou só passar um óleozinho E é isso Eu falei pra vocês que eu passei máscara no cabelo, né? Daí eu usei esse shampoo e condicionador aqui Que é da Sebasha Esse é o Dark Oil E essa máscara aqui É da mesma linha E aí o óleo que eu vou usar é da mesma linha, ó E ele é topíssimo Eu vou colocar um pouquinho na mão E vou colocar no cabelo todo Só pra dar uma finalizada E ele ficar mais brilhoso E daí como aqui tá descolorido, ó Eu sempre capricho um pouco mais aqui Pro cabelo ficar saudável, né? É isso Ontem eu tinha começado a assistir Barraca do Beijo 3, né? Porque eu tava até indecisa Eu não sabia se eu assistia ou não Porque eu tava vendo muitas pessoas falando Que não valeu a pena e tudo mais E aí eu comecei a assistir Não consegui terminar Porque ela não tinha acabado a minha aula Vou terminar de assistir agora Se vocês quiserem Quando eu terminar de assistir Eu posso vir aqui E dar minha opinião Sem spoiler Só dizer se eu gostei Ou se eu não gostei Acabei de assistir o filme E assim, é um filme legal Só que é claro Que não tem o mesmo impacto Do 1 e do 2 Porque já aconteceu Tudo que tinha que acontecer Daí meio que foi a mesma coisa E eu ainda por cima Não gostei do final Não, tipo, do final Do final do final Um pouquinho antes Se você assistir Você vai entender Tipo Por quê? Entendeu? Enfim, mas é legal O final que eu tô falando Primeiro, no meio do filme Em relação ao Noah e a Elle E depois pro final Não gostei muito Podia ser de outro jeito Mas enfim Eu não sou a diretora do filme Mas é isso É um filme legal, gente Tipo Eu não sou a diretora do filme Eu não sou a diretora do filme Eu não sou a diretora do filme